Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou nesta manhã aqui no Balanço Supermercados que é a semana cheia de ofertas e vou poder falar um pouco também com o Anderson. Bom dia Anderson, tudo bem? Bom dia, bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos começar a semana com ofertas cheias pra você. Venho que estamos com umas promoções imperdíveis. Vamos começar da carne, final de semana é churrasco, vamos lá. Vamos lá, mostre pra mim isso daí, meu filho. Isso aí. Contra filé, contra filé. Contra filé. O quilo, o quilo do contra filé, R$39,90 o quilo, olha que contra filé, no Balanço Supermercados. Maravilha, me mostra mais pra mim aí. Vamos lá, temos o kibe da casa também, kibe da casa, kibe da casa. Valor R$17,90, R$17,90 o quilo, aquele delicioso kibe com limãozinho, olha que gostoso, maravilhoso. Maravilha, isso aí me mostra demais. Temos também o pernil suíno com osso, pernil suíno com osso, R$9,98 o quilo, R$9,98 o quilo. Que maravilha, hein? Vamos lá, vamos lá. Mostre mais. Enche o carrinho. A bistequinha de porco, bistequinha de porco suína, R$13,98, R$13,98 o quilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar agora da coxa de frango desossada, coxa de frango desossada, R$12,90 o quilo. E vamos falar também do nosso peito de frango sem osso, R$14,98 o quilo, o quilo, o quilo. Legal, legal. E me fale também onde que é localizado aí o mercado aqui. O mercado é localizado na rua Floriano Peixoto, R$8,55, em frente do terminal urbano. É passar em frente da igreja, virou e já cai dentro do mercado. Agora vamos lá, carrinho cheio, carrinho cheio com pouco dinheiro. Isso mesmo, vamos mostrando aqui. Pizza todos os sábados, todos os sábados. Pizza R$13,99. A unidade, 550 gramas, calabresa, americana e portuguesa, todos os sábados, 550 gramas. Aliás, quem precisar também para fazer encomenda é só ligar também. Só ligar, só ligar para a gente. O nosso WhatsApp aqui é 997624724. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, me mostra o mais que tem no carrinho aí. Vamos falar da nossa banana hoje. Banana Nanica, 2,99 o quilo. 2,99 o quilo. Olha que beleza de fruta. Perfeito. Vamos lá, carrinho cheio. Vamos lá. Cebola, cebola nacional. Cebola nacional, 2,99 o quilo. 2,99 o quilo. Vamos lá. E o alho? Alho, 16,90 o quilo. 16,90 o quilo. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Mostre mais aí para mim, Anderson. Vamos lá. Vamos falar de cerveja. Final de semana. Vamos de Cabaré. Cabaré está na oferta. Vamos lá. Cabaré, Cabaré. Sai. A cerveja Cabaré. 3,39. 3,39. A unidade. Limite de 5 fizes por pessoas. Vamos de Cabaré hoje. Cabaré. Maravilha. Tem mais. Me mostra aí. Temos a Itaipava. Itaipava. Você vai em Itaipava. É. Itaipava. 2,19. 2,19. A unidade. A unidade. Limite de 5 fardinhos por pessoa. 5 fardinhos por pessoa. Legal, legal. Vamos lá. Mostra demais para mim. Vamos falar agora. Olha o abacaxi. Olha que beleza de fruta. Olha o tamanho do abacaxi. 4,99. A unidade. A unidade. Vamos lá. Vamos falar um pouco de refrigerante. Lema do refrigerante. Da Gozélia, Vanusse. Vamos lá. Vamos lá. 3,39. 3,39. 2 litros. 2 litros. Vamos falar um pouco de cesta básica. O arroz Camil. 5 quilos. Camil. 5 quilos. 17,89. 17,89. Maravilha. Arroz Camil. Vamos lá. Carrinho cheio com pouco dinheiro. E nosso feijão Balan. Feijão tipo 1 quilo. Balan. Balan. 6,69. 6. Mas feijão. Olha a qualidade. Olha a cor do feijão. Maravilha. Branquinho. Lindo feijão. Agora maçã pacote. Maçã pacote. Preço imperdível. 3,99. 3,99 o quilo. Pacotinho. Olha que beleza. Venha pro Balan. Venha pro Balan. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco de higiene. Do creme dental. Sorriso. 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 1,59. 1,59. 1,59 a caixinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carrinho cheio com pouco dinheiro. Agora vamos falar de limpeza. Vamos lá. O nosso lava roupa em pó surf. Pacote 800 gramas. R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. Vamos lá. Vamos falar do IP. IP. Hoje o IP. Oferta do IP. Vamos lá. Mostrar o IP pra vocês. Acompanhem com a gente. Temos IP também na oferta aqui. Corram. R$ 6,69. R$ 6,69. E Cláudio, e quem gosta de fazer aquele hambúrguer? Quem gosta de fazer hambúrguer estrela? Hambúrguer estrela. 59 gramas. 59 gramas. R$ 0,98. R$ 0,98. Corram. Corram. Não balança o supermercado. Tá aí. Aproveite. Estamos situados na Rua Floriano Peixoto. 8,55. Enfrenta o Terminal Urbano. Porque as ofertas são imperdíveis. Obrigado. Obrigado. Vou mostrar mais um pouco aqui também. O supermercado Balã. Aqui na Rua Floriano Peixoto. Onde você pode acompanhar conosco. Ao vivo aqui.